A gente não gosta daquele dessa aqui não Ei, baguei, baguei Você estava comprando quanto carro pequeno? Ali era 10, eu tinha 10 10 reais o carro pequeno 10 reais o carro pequeno, né? E quanto a moto? 5 5, 3, 2 10 reais o carro pequeno, tá? Puxa, metão Aí agora vamos fazer o que aí? Onde ir manchar? Onde ir manchar não vai passar mais nada não Mas eles iriam arrumar outro não Ah, rapaz